Mundial da Saúde, né, declarou novamente, minha gente, novamente, né, olha essa tal de M-pox, tá deixando todo mundo doido, né, uma emergência sanitária internacional em resposta a um surto crescente na África, tá crescendo muito, e a infectologista hoje é a doutora Juliana, essa maravilhosa, tudo bom, Ju, como vai? Já tá aqui junto comigo, pra gente bater um papo, tirar as dúvidas de vocês, você que tá em casa, se quiser também participar do nosso programa, manda aí o WhatsApp pra gente, manda sua pergunta, fiquem à vontade, tá, minha gente, e participa aqui do nosso programa, vamos deixar aqui o contato, pra que vocês possam já gravar no celular de vocês, e quando precisar fazer alguma pergunta, manda rapidinho, tá certo? Ju, mulher, tudo bom? Em Vipox, olha, ele tá dando o que falar, já esse negócio, a gente já tá ficando meio assustado, né? Socorro, né? Socorro, o negócio tá crescendo muito, já já tá aqui, se é que já chegou o caso pra cá, pro Brasil, já escutei aí, e chegou, minha gente, já tô ficando preocupada, viu? O que que é essa em Vipox? Explica um pouco mais pra gente, Ju. Vamos entender primeiro o que é uma emergência, né? Então, Nízia falou o quê? Que o Brasil está em nível 1 de emergência. O que que significa isso? Significa que não tem a cepa nova no nosso país, então ainda não chegou. A que a gente tem ainda é a cepa de 2022. O nível 2 é quando encontra a cepa nova, só que veio de fora, a gente chama de caso importado. Nível 3 teve transmissão dentro, então tem um caso autóctone, ou seja, do nosso país. Nível 4 tem uma transmissão sustentada e nível 5, Socorro Deus, epidemia. Então, só pra dizer, nível 1 de emergência quer dizer, tá tudo tranquilo, calma que a cepa não chegou, pelo menos por enquanto. Por enquanto. E o que que é M-Pox? M-Pox é um vírus, certo? Foi descoberto pela primeira vez em macacos, por isso que chama de monkey, chamava monkeypox. Tiraram monkey porque estavam matando, coitado dos macacos. Coitado dos macacos, sobraram os macacos. Aí ficou M-Pox. Não tem só em macacos, então tem roedores selvagens, tá? Mas foi descoberto primeiro em macacos, por isso que tem esse nome. Então é um vírus que tem transmissão por via sexual, por contato com as lesões de pele, que daqui a pouco a gente fala como que são as lesões, e por gotículas de saliva. Ainda não se sabe se o leite materno passa, tá? Ainda tá fazendo estudos, ou se é o contato próximo com a mãe contaminada que transmite. Certo. Bora lá. É verdade que a contaminação maior é por via sexual em homens? É mais homens? Foi visto no Brasil, certo? Que o maior índice de casos foi em homens que fazem sexo com homens. A gente não sabe se, porque procuram mais ajuda, procuram mais um médico, né? Mas foi visto isso. Bora lá. O que fazer? Caso de suspeito. O que fazer? Corre pra onde? Coloca o quê? Toma alguma coisa? O que é que pode se fazer, né? Antes de acontecer. Minha gente, eu tô olhando aqui essas imagens. Deixa a baita aqui, Duda. Aff, Maria, dá uma agonia a gente ficar olhando essas imagens. Mas ó, você que tá em casa, é bom ver porque já vai, né? Quer falar como que são as lesões, já que tem imagens? Pode ser. Bora falar dessas lesões e depois você fala da suspeita de caso, caso a gente suspeita. Pronto. Bora lá. Começa com lesões avermelhadas, certo? Que depois se elevam e viram vesículas ou bolhas. Tá vendo que tem uma bolinha? Parece catapora, né? Aquelas bolinhas de catapora. É de agosto diferencial, com catapora também, com herpes. Hum, parece sim. Então depois se eleva, vira uma bolha com um líquidozinho claro dentro. Depois esse líquidozinho transparente passa pra ser um líquidozinho mais amarelado, parece um puzinho, ó. Sim. A gente consegue ver na imagem. Depois se rompe, vira crosta. Lembrando que quando tá em fase de crosta, também contamina, tá? Tem que deixar cicatrizar totalmente. Então você contamina, você transmite. Sim. Quando apresenta os primeiros sintomas, que geralmente tem lesões, praticamente 100% das pessoas com hemipox tem lesões de pele. Febre, adenomegalia, que é aquela íngua dolorosa. Aqui, né? É. Dor de garganta, pode ter vômito e geralmente as suas células de pele. Então começa a transmitir nesse momento até cicatrizar completamente. Então quando tá a casquinha, a crosta, ainda transmite. Ah, eu vejo muita foto daquelas escurinhas assim. Isso é a crostinha já, então? Quando tem a casquinha, é a crosta. Ainda transmite. Tem que deixar cair a casquinha pra poder... Caramba, eu vejo muito em fotos, né? Na internet, essa crostinha, então, essa casquinha. Tem que ser casquinha, porque é um escurinho. É, em média... Com as bolas assim, escurinhas, maiorzinhas. Em média, duas a quatro semanas, entre o começo dos sintomas e a cicatrização total. Então demora um pouquinho. Demora, né? Quanto tempo, mais ou menos, a pessoa fica com essa doença? Então, duas a quatro semanas que você apresenta sintomas. E, geralmente, em uma ou duas semanas, você teve contato e começa a apresentar sintomas. A gente chama período de incubação. Teve contato, depois de mais ou menos uma ou duas semanas, você começa a apresentar sintomas. Mas pode ser até três semanas. Então, teve contato com pessoa suspeita de hemipox, você vai ficar 21 dias na quarentena. Meu Deus, três dentro de casa. Você não sabe, viu? Trancado no suor, pra ninguém pegar mais na casa. Afirmar isso, é isso. Ei, sabe o que é interessante? Conta. O hemipox fica, sem querer assustar, tá? Porque aqui, lembra, a gente é nível um, tá? Tá. Fica 90 horas vivo na superfície. É mesmo. Então tem que limpar as superfícies com álcool, bem direitinho. Banho. Você falou de álcool agora. Banho. E aí? Tem que tomar banho direto? Isso coça muito. Tem cara de que coça, né, gente? Já tá me dando uma bonita. Coça e dói também. Principalmente em região genital. E mais ainda, se tiver infecção secundária. O que é que é infecção secundária? Você tá com infecção primária, que é viral, isso é um vírus, e por cima da infecção viral, tem infecção bacteriana. A gente chama infecção secundária. Então, infecção secundária em região genital, arde, dói, queima, incomoda bastante. É sofrido, né? Bora lá. Vamos falar um pouquinho sobre... Eita, eu perguntei o que mesmo, hein, Duda? Eu lembro mais. Vacina? Quer falar sobre vacina? Vamos falar sobre a vacina? Depois eu me lembro o que foi que eu tinha perguntado antes. Mas sobre a vacina, vamos lá. Já tem vacina agora? Antigamente tinha vacina contra a varíola humana, certo? Então, são do mesmo gênero. Apesar de serem vírus diferentes, estão ali parecidos. Então, a vacina contra a varíola humana parou de ser produzida em 1980. Por quê? Porque foi erradicado do mundo a varíola humana. Não existe mais varíola humana no mundo. Mas viu que tem, sim, eficácia contra a varíola dos macacos. Então, voltou a ser produzida em alguns países, certo? Endêmicos de monkeypox, tipo África, tá? Pode ser, sim, distribuída, vai ser distribuída. Ano passado a gente vacinou aqui no nosso estado, agora foram poucas doses. Então, o Ministério da Saúde vai readquirir essas vacinas. Então, ela vai voltar novamente a ser produzida. E aí são duas doses. A vacina mais nova é a Ginos, que você faz uma dose e depois de um mês faz outra. Aí a pergunta, todo mundo pode se vacinar? Não. A OMS não indica. Indica só para homem que faz sexo com homem, profissional de laboratório que tem contato direto com o vírus, usuários de PrEP, que é aquele remédio que usa para evitar contrair HIV, tá? E pessoas que tiveram contato com pessoas suspeitas ou confirmadas de MPOX. Então, por enquanto, essa é a indicação de vacinação. Então, aí, então, quando vai chegar para todo mundo se vacinar? Calma, por enquanto não tem indicação. Apenas para essas pessoas, esses grupos que eu falei. Então, acaba criando um pouco preconceito. Ah, então é só homem que faz sexo com homem? Não, todo mundo que tiver contato com a lesão, todo mundo que tiver contato próximo com quem tiver contaminado, pode contrair. Então, desde isso, então é só um grupo prioritário, porque é imunossuprimido, por isso. Maravilha. Vou continuar já com você, mas antes, gente, ó, a Joana tá aí ao vivo. Então, vamos lá.